Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre uma coisa diferente dos outros temas, que é o YouTube Como vocês sabem, o YouTube é o segundo maior pesquisador O primeiro é o Google, então eu vim explicar pra vocês um pouquinho O efeito somal hoje também tá diferente, que é de chuva, graças a Deus Que depois de dias daquele sol perturbador, vem um pouquinho de chuva pra refrescar a gente E daqui a pouco vai parar, porque chove, para e fica abafado de novo, mas tudo bem Então hoje eu vim dar algumas dicas pra vocês, tá? Pra crescer no YouTube Porque pra você é difícil, né? Mas pra você que quer realmente crescer Não tenha essa de vergonha, de ser difícil, porque você consegue Então vamos pro vídeo A primeira dica é não ter vergonha A primeira dica é não ter vergonha Eu sei que é difícil, não vou falar que é fácil Em qualquer lugar é difícil No Instagram, no Facebook, em qualquer rede social É muito difícil, porque a vergonha é uma coisa que tá na gente Tá dentro da gente Então é muito difícil não ter vergonha Eu quando comecei aqui, principalmente, eu não tinha coragem de postar Então o macete é você gravar, postar e sair de perto do celular Que aí você consegue gravar e postar Porque se não, se você ficar pensando muito no vídeo Você vai postar e vai apagar depois Então se tiver vergonha, grava, faz o seu melhor E depois posta E depois some Corre do YouTube E depois você volta pra ver os comentários A segunda dica que eu tenho É você postar vídeo regularmente Porque não adianta você postar vídeo um dia E depois sumir um mês Postar dois vídeos por semana E depois sumir cinco meses Tipo assim, tem que ser algo regular Ah, eu vou escolher alguns dias e vou postar Então escolhe Ah, eu vou postar terça Vou postar segunda, quarta e sexta Então posta esses dias toda semana Porque se você ficar postando Uma semana sim, um mês não Vai confundindo o algoritmo Se você ficar postando regularmente Você vai acostumar o YouTube a ver seu rostinho Tá bom? O que é você fazer a capa dos seus vídeos Isso é muito importante Porque tipo assim Às vezes a pessoa vê a capa Fazer uma capa chamativa Com uma coisa que não tem É uma coisa chamativa pra chamar atenção mesmo Porque às vezes a pessoa nem quer ver aquele vídeo Mas se ela ver uma capa chamando atenção Ela vai ver por curiosidade Então se você fazer uma capa bonita Uma capa legal Que chama atenção E isso vai atrair muita gente pro seu perfil Tá? Uma coisa que ajuda muito também Que eu percebi depois que eu comecei a postar vídeo É usar tags Porque antigamente eu não postava Eu não usava tag nenhuma E depois que eu comecei a usar Eu vi a diferença Porque as pessoas procuram às vezes por tags Tipo Como fazer bolo Como fazer bolo de cenoura Como fazer bolo de laranja Não fazer uma coisa muito simples Usar uma tag que realmente vale a pena Talvez as pessoas procurem pela tag Ah, como fazer um bolo de chocolate Entendeu? Como fazer um bolo de laranja Um bolo de limão Porque as pessoas acham muitos vídeos pelas tags É mais fácil a pessoa achar seu vídeo pela tag Por isso que é importante você usar Outra coisa também É você fazer parte 2 dos vídeos que bombam Tipo assim Repetir Não repetir o vídeo Não falar a mesma coisa Mas fazer uma parte 2 Tipo Eu fiz um vídeo aqui de como usar o rios E trouxe muita visualização para o meu canal Eu podia fazer uma parte 2 dele Tipo Como usar story Não sei Mas normalmente Quando você explica como usar tal coisa Isso funciona muito Porque muita gente não sabe como usar Entendeu? Como usar facebook Por exemplo É importante você fazer a parte 2 Ou repetir um vídeo daquele assunto De como fazer Entendeu? Isso é muito importante Porque as pessoas ficam esperando a parte 2 O importante é você fazer vídeos que estão bombando Tipo assim Tem um vídeo que está bombando na internet Antigamente que bombava era playlist de fã Que era 50 fatos sobre mim Então assim Foram vídeos que começaram a bombar E todo mundo cresceu com vídeos assim Então você tem que analisar sua concorrência Lógico E fazer vídeos Não copiar Não copiar Porque não é legal copiar um amiguinho Mas você fazer vídeos assim É muito importante Você analisar o que está dando certo O que está dando errado E você começar a trazer para o seu canal E o mais importante O mais importante É você prestar atenção na iluminação Lógico que você que está começando Não precisa ter uma ring light A mais top Um celular mais top Um cenário top Mas assim É sempre bom você ter um cenário liso Um cenário sem muita informação Para a pessoa conseguir prestar atenção em você E não no cenário Uma iluminação pode ser gravando a luz do dia Tipo eu Estou gravando a luz do dia Estou gravando só com o meu celular E na luz do dia Entendeu? Então não precisa ter essa desculpa De não vou gravar Porque não tem tal coisa Porque não é assim que funciona Se você quer gravar Você tem que ter só você E saber do assunto Então assim Se você procurar Um lugar melhor Uma iluminação melhor Lógico que dá certo Fica melhor Porque sem iluminação As pessoas não conseguem te ver Mas isso não é desculpa Para não gravar vídeo Então vamos começar A colocar o pé no chão O Youtube é uma coisa muito boa Para você que quer crescer Muito boa Porque vocês precisam explicar melhor O formato de vídeo É o mais procurado hoje em dia Tanto que tem o TikTok Tem o Reels Então é uma coisa muito boa De você fazer Explicando tal coisa Ah, vou fazer um vídeo Explicando Como faz Cimento Como faz gesso Isso aí bomba Porque tem muita gente Que não sabe fazer E quer aprender E não tem dinheiro para vagar E procura onde? No Youtube Isso mesmo Procura no Youtube Então se você tem uma empresa Se você tem Faz alguma coisa de decoração Faz um vídeo para o Youtube Mostrando o que você faz Tá bom? Que isso aí vai dar certo O vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Que eu tenha ajudado vocês, tá? E eu sei que não é fácil Perder vergonha Porque eu já fui uma pessoa Que tinha muita vergonha Mas depois de um tempo Você vai acostumando Você vai vendo Que tá dando certo E é isso que importa É dar certo Se você ficar Se escondendo Atrás de vergonha Você não vai saber nunca Como seria Se você tivesse feito Então o importante É você fazer É você tentar Se você não tentar Você não vai saber, né? Então tentem Faça vídeos Faz você E você e o celular só Não precisa ter ninguém Ninguém No mesmo lugar que você Só faz você E o seu celular Porque aí você vai Perdendo a vergonha Aos poucos, tá bom? Beijinho Qualquer dúvida Deixe nos comentários Qualquer vídeo Que vocês quiserem Deixe nos comentários também Obrigada Por assistir até aqui, né? Curte Compartilha Com os amigos aí Que querem ser Youtuber E tem medo E tem vergonha E é isso E fala qualquer coisa Tá? E me segue lá no Instagram Porque lá eu consigo Dar uma atenção maior A vocês Qualquer dúvida Lá também pode falar Tá bom?